Se eu souber Se tu me queria Tudo faria para te amar Amor Eu tenho Para te dar Quando eu passo e vejo ela Debruçada na janela Da vontade de passar a mão Nos cabelos dez Já não consigo nem dormir Se me deixe com ela vou sonhar Pois faria tudo isso só para te amar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Amado a tua sede Armo a minha rede E vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou um café Quando se levantar Dou comida na boca Amado a tua sede Armo a minha rede E vou te balançar Se eu soubesse que tu me queria Tudo faria para te amar Amor Eu tenho Para te dar Quando eu passo e vejo ela Debruçada na janela Da vontade de passar a mão Nos cabelos dez Já não consigo nem dormir Se me deixe com ela Vou sonhar Ai, mestre Pois faria tudo isso Só para te amar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Amado a tua sede Armo a minha rede E vou te balançar Faz um cafuné Quando tu for dormir Te dou um café Quando se levantar Dou comida na boca Amado a tua sede Armo a minha rede E vou te balançar Te faço um cafuné Pois faria tudo isso Só para te amar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida na boca Amado a tua sede Armo a minha rede E vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Quando tu for dormir Quando se levantar Dou comida na boca Amado a tua sede Armo a minha rede E vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Quando se levantar Armo a minha rede E vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou um café Quando se levantar Dou comida na boca Amado a tua sede Armo a minha rede E vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou um café Quando se levantar Dou comida na boca 要ga na boca Amado a tua sede Não vou te balançar Se levantar Amado a minha rede E vou te balançar E vou te balançar Entre as a tua sede Deixas Um acrícola E eu te balançar Você quando eu te balançar No! Eu te balançar E eu te balançar